mesmo. O equipamento planificado não faltam maus exemplos. Este motorista também arranca a cancela. Agora um homem atravessa sobre os trilhos bem na frente do trem e quase é atropelado. Este outro vai na direção dos trilhos e um funcionário tenta impedir que ele avance. Os dois parecem discutir e o homem precisa ser empurrado para não ser atropelado. A que ponto chega o descuido das pessoas? Se atravessar a linha férrea já é perigoso. Imagina caminhar longas distâncias sobre os trilhos, pois é o que muita gente faz. Em contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, é comum encontrar quem se arrisca andando na área dos trens. E o senhor não tem medo? E se vier? Não tem medo, não tem. Se vier, eu saio e saio por dentro, corro, faço alguma coisa, né? Não dava para passar aqui no lugar mais seguro? Não, é... Pensando bem... É bom pensar mesmo, porque os acidentes costumam ser graves. Esta simulação mostra duas pessoas feridas depois que o carro em que estavam foi atingido por um trem. A campanha faz parte da Semana Nacional de Trânsito. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, neste ano, foram registrados 343 acidentes com trens no país. 40 pessoas morreram e 98 ficaram feridas. Um trem carregado, ele demora cerca de um quilômetro para poder parar. Então, é... E a preferência é sempre do trem. Pelo Código de Trânsito, os motoristas são obrigados a parar antes de passar sobre os trilhos. A placa avisa, mas muita gente passa e nem olha para os lados. Realmente foi um descuido mesmo. Se tivesse um trem ali... Não, realmente não tem como falar, né? Estava totalmente errado, sim. É melhor prestar atenção, esperar um pouco, se for o caso, o que é arriscar a vida? Bom, agora para São Paulo, a gente vai ver imagens de uma gangue que está roubando de casamento. Os ladrões atacam mulheres e querem isso, só anéis. Rodrigo, que história é essa? Era o que faltava, né? Não pode nem mais usar aliança, é isso? Dá para acreditar. É o seguinte, os bandidos chegam de moto e só querem as alianças, isso mesmo. Os assaltos já fizeram muitas mulheres, inclusive, a mudar a rotina. Dá uma olhadinha na reportagem. Essa mulher ainda está com medo, por isso prefere não mostrar o rosto. Ela foi assaltada nessa rua de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Era hora do almoço e a rua estava bastante movimentada por causa dos restaurantes que tem aqui na região. As amigas pararam para conversar nesse ponto aqui, quando um homem, numa moto, chegou e anunciou o assalto. A única coisa que ele pediu, as alianças. Ele não pedia o celular, não viu nada, se alguém estava de bolsa ou se tinha coisa dentro do carrinho. Ele foi direto pedindo as alianças. E as três estavam com seus filhos, com suas crianças. E na hora, demos a aliança e ele saiu rápido. Foi tudo muito rápido. Esse vídeo mostra exatamente como os bandidos agem. Um homem para a moto e fica olhando a movimentação na rua. Uma mulher passa na calçada, levando uma criança pela mão e outra no colo. Ele se aproxima e anuncia o assalto. Dez segundos depois, outra mulher passa e o bandido se afasta. Mas volta a ameaça e a vítima entrega a aliança. O assaltante foge tranquilamente. Esse registro é de uma câmera de segurança. A vítima não quis dar entrevista, mas contou que o roubo foi na hora do almoço e que ficou com medo quando o ladrão colocou a mão na jaqueta, como se estivesse armado. A Cleo trabalha na região e não dá bobeira. A aliança dela nem é de ouro. Mesmo assim, prefere andar com as mãos no bolso para não chamar atenção. Para tentar, né? Esconder alguma coisa. Celular, no caso, aliança, tudo hoje em dia. A Ana Paula foi assaltada num outro bairro, também na Zona Oeste, o Rio Pequeno. Ela estava voltando para a casa de carro. Eu senti que deu uma batidinha no meu vidro e era um motoqueiro que estava muito colado no trânsito parado. Aí eu olhei para ele, ele passa a aliança agora quietinha. Aí eu fiquei olhando, aliança? Não entendi, porque eu estava com um anel, né? E ele lembra uma aliança mesmo. A pessoa com uma mão por dentro da blusa, você acaba passando pelo vãozinho da janela. E depois do que aconteceu comigo, comecei a conversar com outras pessoas aqui do bairro e a pessoa falou assim, ah, está sendo um momento agora, é o roubo da aliança. Mas a polícia não acompanha esse momento, porque muitas vítimas não registram a ocorrência. Nem a Ana Paula, que é advogada, fez o BO. Infelizmente, a nossa burocracia, que ela espera na delegacia, não dá incentivo para que a gente faça a queixa formalizada. Depois do assalto, elas estão mudando de hábito. Ouro eu não uso mais. Eu não estou usando mais aliança. Eu tinha outro anel, também não uso. Eu tinha uma correntinha também. Eu evito usar. É, e as pessoas acabam, é importante ir, mas as pessoas acabam de estimular.